Fala galera, pessoal do TV! Beleza? Galera, hoje eu estou aqui com um outro jogo super legal Dá pra dizer que ele é tipo, tipo bem pouco de terror, nem de terror, meio maluco né galera E é claro que eu estou falando do Yandere Simulator galera, é isso aí, é a primeira vez no canal que eu gravo Eu já gravei um jogo similar, igual a esse, que é o Saikosutoka, acho que vocês lembram que é uma menininha doida lá Que fica querendo sem pai lá, que a gente joga sem pai, só que aqui é o contrário, a gente está jogando com a Yandere Não com o sem pai, fugindo da menina da escola lá no escuro, a gente está com a Yandere A gente vai ser louco aqui e vai querer o sem pai Mas galera, espalhe o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram que é o SaabonTV e roda aí Gente, só um detalhe aqui que está falando no menu O jogo não está lançado, é uma demo, a Yandere simulita demo, só que ele tem um modo completo De 1980, já que com o Hyouba Ishii, no ano de 1989, esse modo está completo e tem rivais aqui né Essa daqui, que você joga com a Yandere em 2022 E é o modo que está em desenvolvimento, que só tem uma rival E é esse modo aqui que a gente vai para a gente poder entender a história né mano Começa aqui já mano, dá nem um game né cara Boa, entra aqui vai Ai que legal, pronto, tem que escolher a gente conhecer, beleza Ih, não pode escolher a menina que a gente vai jogar, beleza O sem pai, vai, como vai ser o sem pai O cabelo, a cor dele, vamos ver Ah, eu gostei da terceira cor Cabelo, vai ver o meu cabelo Pode ficar careca mano, vai Assim ficou legal Ah, eu acho que eu gostei Tá, isso aqui ficou, é, menininho de igreja Não tem cabelo bom, se não é o sem pai Ah, gente, qual cabelo que eu ponho de sem pai, gente Gente Não, não gostei Esse aqui, eu acho que esse aqui tá legal né mano Tá esse Vai, esse aqui Posso escolher a cor mano, que da hora Não, com 50 anos Azul, rosa, cara Top isso né mano Vai, vermelho, vermelho gente, ó Aqui ó, o round 6 mano, vai Aqui ó, não, não vai ser no round 6 Vai ser do cabelo vermelho né gente Vamos resolver os problemas, pinta o cabelo de vermelho Vai, vai, esse é o cara do round 6, esse aqui O olho dele Calma aí, o cara do round 6 tem olho preto, se não vai Usar óculos Olha que legal esse óculos aqui mano Ah, eu gostei desse, mas vai ficar sem óculos, não precisa usar Barba, não, não, aí eu não quero Ele não vai ter barba Aliás, ele vai ter 19, 18 anos Vai ter barba logo Vamos salvar isso aqui Uniforme Ó, tem esse, tem esse, esse aqui, isso tá legal Esse aqui ficou top também Esse aqui também ficou top Vai esse E pra Ayano aqui Quem a gente vai jogar Não, pô gente Esse aqui ficou bonito, vai Vai esse aqui Quero salvar o que eu fiz Vai ficar assim ó Olha, tem cena mano Olha só Eita Preuga Algo anda de errado comigo Ela falou Uhum Que isso Tá, ela falou que ela tá incompleta Falou que tem uma parte dela que tá faltando Da hora Aham Meu mundo É escuro e silencioso Isso que ela tá falando Tô nem a traduzir aqui Minha mãe Ah, Yoba Ishi, né cara Conheceu o pai Uhum Na escola ainda, né mano Que da hora Acompanha a tela Sentiu o que ela tá Também ela incompleta Encontrou o pai E ficou comprado Ó a criança Mãe Tá tadinho Ó aqui Ela falou que ela tem que encontrar alguém Ó o informe da escola Que legal Ali No quarto Passa o celular Não fica Triste não Não é Instagram Vai dizer o que as meninas da escola estão fazendo agora Ok E um dia Triste Assim Sem prova de matemática Opa Ó a movimentação Acho que eu tô muito bem com você Tudo bom Eu encontrei O cara do round 6 Como eu sou fã dele Meu Deus Cabelão vermelho Meu mundo Esse é o de luz Cor Encontrou a vida A escola inteira Ficou cheia de bolha Cara Intimamente Encontrei ele E falou aí pra mim A escola ficou cheia Cheia de bolha E rosa Cara Tá gente Essa parte aí Da bolha E olha Essas coisas aí Tudo mentira Eita Estragou tudo Aquela menina ali A alzana Estragou tudo Tá Ficava apretando Com o cara Mano Tá A gente vai Vamos pro jogo logo Basicamente A sala Xingando a alzana Celular Psycho Psycho No seu toca Segunda-feira 2022 Tá um pouquinho Adiantado Né gente Semana é um Dia 4 Segunda-feira Beleza Vai Ó a gente Tá pronto Pra ir pra escola Que legal Anime Olha Não gosta de anime Não Quer assistir anime Cara Se meia da manhã Eu vou assistir anime Agora Tem que ir pra escola Mano Ah um cascudo Na alzana Cara Shrine Sem parte Tem uma escola Ó que shrine Mano Que santuário Cara Maior santuário Que eu já vi Cidade Vamos na cidade Cara Antes da gente ir Gente Esse aqui é um jogo Japonês Mano Dá pra se perceber Mano Ó É Um jogo Bem Ó a moça Cara Tem criança Ó meninas Perdeu Sem saber De mim Tá Tem esse cara Aqui Aham Com beco Beco Sem saída Hum Cafeteia Cara Bonita cidade Não é mano Bonito jogo Né Usar binóculo Não É caro Fiquei com sua tia Harry Salon Não Gente Não vou gastar dinheiro Na minha mãe Não deixa nem eu pintar o cabelo Loja de presentes Não Loja de mangá Também não Eu tenho que ir pra escola Senão eu vou me descer Vai pra escola Você também Mocinha Na padaria Pão mano Da Yaka Bakery Tá Vai Vamos pra casa Vai sim pra casa Porque você não vai pra escola Né mano Ela vai Pra casa Pra depois pra escola Você não vai pra escola Você não vai pra escola Vai lá de novo Vamos lá mano Não É school Tô confundindo Nossa Que legal Ele mostra os comandos Todos os jogos Eles deveriam ter isso Nenhum jogo mostra o comando Na tela de carregamento Né mano Ó Ó Agora eu já sei Tudo o que tem que fazer Ó Ó Ai Hehehe Ó Todos os jogos Deveria ter isso Né gente Todo jogo Deveria ter isso Começou Ixi Começou Você perdiu demais de novo Sexta-feira Eu vou me declarar pra você É É que gente No jogo Sexta-feira Ela vai se declarar pra ele Sexta-feira Eu vou me declarar pra você Você não vai me suportar Entendeu Ó Deu ruim pro céu Deu ruim pro céu Zona É Não Quase que Cara Você começou a notar Que eu tô perto Que é uma conversa privada Mano Que eu não tô entendendo nada Nossa Aperta o ctrl Ela começa a rir Ó Não Eu vou te chamar Tensando Vai Ó Quanta gente aqui Ó Essas duas aqui Conversando Quem é essa aqui Vai Vou salvar essa foto Pode anotar O que que é Eficiente Tarei amada Tarei amada Ah tá Cocona Haruka Nome dela Pra ser na idade Social Butterfly Crush Nenhum Clube Drama Clube Ela sai teatro Ok Entendi Admira Quem Admiro Admiro Kizana Sonobu Líder Kizana Língua do clube de drama Tipo isso Entendia Aqui Osana Oi Osana Osana Eu quero fazer com você agora Vai Vamos tirar foto Não osana Aqui Não osana Nossa Pegou o olho Dá Olha Tem crush no Senpai Mano Reputação Tem reputação Aqui né mano Personalidade Lava Stuart Entendi Chata Também né Ok Nossa Dá hora Né gente Simador Entrando na escola Ó Porqueira Na escola Com os apitos Mano Tem apitado Entra alguém Que tu vai assim Não Ou entramos Ou então Entra alguém Aqui ó Ó Ó É o seguinte Cara Vai arrumar o seguinte Vai entrar alguém Ó Vai apitar Você não tá inscrito no canal Não precisa ouvir TV Não pode entrar na escola Tem que escrever pra eu entrar agora Ela tem que escrever Nossa quanta gente mano Por que você empurrou Gente que era chata mano Tá Tá vamos lá A sala de aula Entendi Sala 1 Legal Vamos conversando Isso Conversa aí Conversa aí O que que ele usa uma boia Oi Ó O que que é que esse amigo lá tá usando uma boia Ele vai nadar Eu posso conversar com ele Vamos conversar sobre meme Ai Minha reputação Me empurra Menos um pouco Ai Como que você usa uma boia Vamos socializar vai Gosta de meme Não Minha reputação até caiu O cara não gosta de meme mano O cara não gosta de meme Me responde quem não gosta de meme O cara ali mano Olha a conselheira Vamos visitar a conselheira Professor A alzana professora Não dá pra reportar nada Ok Não volto mais também Gente Explode esse vídeo muito de like mano Pra eu poder gravar o Ou pegar a faca Viram Viram catando a faca Calma Desculpa Vamos socializar Isso Vamos falar de amigo De amigo Olha de amigo Não Não deixe o fone sozinho Desculpa Viu Perdão Perdão Ó Dá pra matar Mano Matar Clube de drama Clube oculto Ó Faca do ritual Ó Meu Deus Vela Vou deixar dela aqui Ó Ó Eu vou deixar a vela Bem aqui no meio Ó Uou Clube oculto Vou invocar o demônio A noite Ó Me dá um cara Que que é isso aí Peraí Peraí Que isso Ó Info Não dei ali Ó Não quis nem saber Tá Uma salada Verdeira Só acho que Japonês Japonês vai comer Jogo é japonês Cara Se ofereceu Pro senpai Não oferece pra mim Cara Que que é isso aí Ó Parece que tá bom esse Ó Tá bom Oferece pros outros Não oferece pra mim Oferece pra eles Querem que elas Ofereçam pra mim Oi Oi Vamos tirar foto aqui Nossa Menos 20 Sua reputação Caraca O que você tá fazendo? Vamos conversar Porque eu quero Aumentar a minha Vai Eu quero falar Eu quero falar Calzana Depois Aqui Ela gosta disso aqui Né Beleza E você De meme Ela vai gostar de meme Falei que ela vai gostar de meme Quem não gosta de meme? Essa aqui De meme Né cara Aí De meme Mano Ela gostava de meme Vamos falar de pintura Vai Aí Pronto Minha reputação voltou ao normal Cara Só olhar pra cara Ela pensou assim Esse cara aqui Vai gostar de meme Olha esse cara aqui Ó Ó Olha onde elas estão vestidas Percebe-se bem Ó Isso Vamos tirar uma selfie Ó Isso Ó Mano Cadê a Osana Najime Osana Najime Osana Najime Osana Oi Ixi Eu não sei o que falar Pra você não Depois a gente conversa Viu Quem que é essa Amiguinha dela Aqui Oi Você gosta de meme? Eu não gosto de meme Desmilde Não Foi desmilde comigo A outra lá Oi gente Que isso Ah Gato 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 Peraí Peraí Ela gosta de gato Ela gosta de gato Calma aí Vamos conversar com ela Osana Eu descobri que você gosta de gato Gato Gatinho Ó Você gosta de gato Então Ai Falei que Eu tô certo O que é task Eu perdi Meu foco Ah Perdeu um negocinho Do celular dela De gatinho Tem que achar Beleza Entendi Olha Agora Só vai roubar o Fred Quem é essa outra aqui Quem que é ela Peraí Calma Eu quero descobrir Quem é você Ô Ô Cabeçudo Eu quero ver Quero ver quem é você Raibaru Beleza Raibaru Pra que você Eu sou meio amiz Tá Vamos achar esse gato Ela usando aí Esse negocinho de sordão Vamos fingir Esse amigo dela Né gente Porque ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó a sacona Que eu tenho aqui Mano Você fala que Parece legal Né gente Onde vai tá isso Ah Um gatinho Ó Ah o Fred Gente Chegou o Fred Mais ou menos Igual Passa Mandei pra outra ali Não gostou Infotir Tá gente Vamos descobrir Onde tá esse negócio Da usando aí É por aqui mano Dá pra enxergar Ó gente Ó Vocês estão mal na moda Aqui Gostei Nossa Vocês não são gente boa Entendi Os caras começaram a me empurrar Mano Do nada Para de empurrar Eu mano Os caras não são gente boa Nossa Ah Tá tendo luta Que legal O cara da boy Porque você é o líder Né Eu quero entrar Isso Clube de artes marciais Praticar Isso Eu quero praticar Eu quero praticar Com quem Que é essa menina aqui Vai É pra lutar com ela Peraí Vai Vamos lutar então Nossa senhora Isso é muito ruim Jesus amado Já começa assim Mano Eu comecei apanhando Ah Comecei a pegar mais leve Né Toma E toma Foi só ele Né Aí Eu quero ver Quem é o nome do Quem é o nome do Quem é o líder Ó líder Deixa eu ver quem é você Budo Budo Beleza Ó Budo Nossa Tem uma reputação boa em Budo Agora eu não quero mais ficar No clube não Budo Quero sair do clube Budo Quero sair do clube Budo Budo Sei Quero sair do clube Não tô mais no clube Mano Essa escola aqui é cheia de clube De videogame Né Você quer ir em videogame De videogame Mano Se fosse batacar Pra eu estudar Aqui assim Um assassino Eu ia ficar pedindo Integral aqui Friday night Olha que legal Friday night Mano Vai vamos ajudar a Rosana Pra gente fingir Ser amigo dela Mas depois a gente Matar ela Fazer sei lá Dar um jeito Pra Rosana Parar de Não entendeu Querer Tem ela Sem pai Porque o sem pai é nosso Ou sem pai Eu não livinhei O que você tá lendo Não é o Zana O Zana é nosso Que é a Yana Não sei o que tá lendo Ó Ó Pronto Ô O barulho do som Não vai fazer folha Quando vai tirar foto Hum Tá Vamos lá Catar o negócio Professora Tem uma faca Eu tenho que ir pra conselheira Mano Nossa senhora Deu ruim Ô conselheira Você entendeu errado Fia Ó Você vai cagar Desculpa Tá Perdoou Ela tirou minha faca Vai deixar a faca Do Do ritual Não foi nada Ó Quietinho Que não foi nada Tá Vai me dedurá-lo Não Professora Não foi nada Você entendeu errado Professora Você entendeu errado Professora Você entendeu errado Professora Você entendeu errado Professora Não fui eu Imagina Apreendido Apreendido Ele tem que tomar Cuidado Que o povo Te aprende Vai te aprender Lá Cara Isso é pra onde Na cadeia Vamos fazer Essa task Da Osana Virar amigo Da Osana Depois Ó Osana Pensa que vai enganar quem Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegar aquela Faquinha Lá Mano Mas O que é que Essas meninas Correndo aqui Cara Ela é grande Aqui A qualidade Tá bonita Né Mano Olha as coisas Também Cooking club Nossa cara Eu que gosto De cozinhar Só que não cozinho Eu sou uma pessoa Que gosta de cozinhar Mas não cozinha E eu participar desse clube Cara É tudo clube Cara Fica indecisa Gente Comenta aí embaixo Qual clube Vocês iriam participar Dessa escola Ó Tem clube de drama Clube oculto O culto não é participar Né cara Tem o culto Eu vou entrar Só pegar a faca Do clube Só pegar a faquinha Aqui Vamos lá Atrás da Osana Gente Tem 10 dólares Na conta Opa Essa daqui Tá meio desconfiada De mim Ó Não posso correr Até a terceira Que ela já olha Pra mim Tipo Você tá correndo Quem tá correndo Tá todo mundo conversando Você tá correndo Cadê Esse cara Ó Fio Deixa eu ver você Vai Quem é você Ele tá aqui no taro Mano Aham Nossa Não dá pra saber Qual o crush dele Cara Cadê a Osana Na Jimmy Mano Já começa assim Cadê a Osana Na Jimmy Ô Midori Midori De ser chata Humana Ixi Tô conversando agora Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não 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 Vocês entenderam errado Não Osana Osana Não Você entendeu Errado Osana Não Osana Não Você entendeu Errado Não Osana Ó Ó Desculpa Ó Pedi desculpa Pra ela Ai Barulho Não dá pra Não Vai Conversar De meme Né Você não vai Esqueci Que senão É gente Boa Ó De gato De gato Ó Que legal Gato Gato Fofocar Ah O que que eu não consigo Eu aperto a testa Que nem a lavada O que que é Gossip Fofocar Muita gente O que que você acha Dessa galera toda ali Mano Deixa eu ver Gente Nessa casa Tem que ver o que Tô deixando Tenencioso Olha o que que é Essa galera Que que eu tenho Trancado Mano Só dá pra ver Osana Cara Reputação dela É boa pra caramba Viu mano Aqui a Cocona Cocona também Não tá com muita reputação Hein mano Será que Midori Cara Não tem clube Essa daqui é de game Né Ela também é de game Tá Tá Também iria pro game Eu acho Game cozinhar Eu gosto muito Essas duas coisas Gustavo cozinhando Gustavo gamer E aí galera Comenta aí Sem pai Não dá pra fazer nada Com ele Mano O que que eu faço Cadê a Osana Eu quero pegar Eu quero ajudar ela Mano Osana Você não tem Desc Não É a Brana Tchau Aqui A senhora aqui Olhando pra ela Ela é do clube De jardinagem Que eu vi Tem jardinagem ali Então é do clube De jardinagem O que é isso É Jardinagem Quero fazer parte Desse clube Não sei Será que ela Fazer parte Mais de um Mais de um clube Mas eu acho que não dá Né mano Ô mano Tem piscina na escola Cara Cara Ele fica perigo Integral Aqui mano É mais um clube Não é uma escola É um clube Aqui é onde tem Esse negócio Que eu me extraio Lá com o Budu Faquinho aqui ó Opa Esses caras que veio Que eu tô com a faca Vai lá Menino Eu não posso entrar Dá muito Tentar achar O negócio Que a Osana Me pediu Acho que aqui Não dá O que é isso Aqui O que é isso Vai Vamos fechar aqui Vamos deixar aqui na frente Vai Qual é a lógica disso Eu não sei É vai Pode Que Caído O que é isso Aqui Regador Como já De se esperar Galerinha Do ali Quadra O ginásio Ali Montanha Tá Não tô mais conhecendo Aqui Ixi Aquela Fruteira Tem uma árvore Ó Tem um palco Ali É mais um ginásio Um palco Junto Mano Bizarro Tá Quero saber Como é que acessa O labirinto Acho que tá lá O negócio Lausana O líder Do clube Mano Vamos socializar Vai Falei errado Falei errado Não dá pra ver Desculpa Acontece Que Tinha Que eu não tô Nem um pouco Interessada Em achar pra ele Então ó É difícil Que isso não aconteceu Mano Sai Viu Sujo de sangue Não 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 Eles vão me ver Eles viram o cara Morre por ali Lá pra Continuar quieto Eu me escondo Aqui ó Que coisa Eu não vou ter coragem De mexer comigo No meu banheiro Ah Cada um tem Seu chuveiro Cada um tem Seu as coisas Não é mano Isso aqui é o meu Pelo menos isso Isso aqui é da outra pessoa Dá pra tomar banho? Eu quero tomar banho Não dá Abrir Eu quero trocar de roupa Mas tá tudo suja Ah tá Beleza Pega a toalhinha Vamos tomar banho Então Vamos fazer como se nada Tivesse acontecido Tivesse acontecido Por quê? Porque não fui eu Que fiz isso Eu jamais Teria feito esse crime Jamais Vamos colocar a roupa Do ginásio Agora ó Vamos agir Não Tá muito cedo Pra eu começar a rir Vamos pegar essa roupa Toda suja de sangue E vamos Fazer o que com ela Não sei cara Só tem pra ajudar Os anos Mas a gente se controla Aqui O que que é isso? Ah esgoto Joga a roupa Para o esgoto Então fia Tem que comprar Mano Vamos comprar Você acha que eu vou pagar isso? Meu Deus Chamaram a polícia Vira que eu matei o cara Ele me chamaram a polícia Calma aí mano Vamos tentar Dar um jeito Aqui o labirinto Calma aí então Calma aí Ela veio carregando Essa roupa aqui Em sanguentada Não 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 fiz crime Cessora Cessora Não fiz Não Não Trabalho Fia Ela chega Ela nem Ela nem Fala assim Você quando eu lanche Ali na cantina Você cometeu Esse crime Não E se eu comer Eu não acho Na cantina E sujei Posso comer De um cachorro quente Cheio de molho Cara É Ketchup Assim Tá todo lado Sabe E sujei É Você disse Cessora E você Me fez o que? Me acusou Cessora Vamos lá Eu quero falar Com a Osana Eu quero falar Com a Osana Depois Vamos dizer o seguinte Vamos pegar O negócio dela Lá Agora Eu estou chegando Agora Na mana Olha lá Cara É o maior bonito O lugar Não é mana Céuzão Aqui Tá É aqui Tem que andar Pelo labirinto Tem que andar Um labirinto Não é mana É Dá pra saber Quando sair daqui Vou tentar descobrir É Mais ou menos Dá pra saber Deixa eu ver Em caminho Por que eu fizer Um labirinto Tá Calma aí Vamos tentar descobrir Onde que está Esse trem da Osana Porque ela Ela pediu pra eu pegar Pediu não Não pediu nada Legal Nossa Dá pra dar um seio Mano Ó Dá pra dar um seio Pra gente continuar Né mano É que é saída Mas eu não quero seio Agora Eu quero achar Um negócio da Osana Que ela me pediu Me pediu Chora um trabalho Que eu acho que é isso Senhor Osana vem se enfiar Aqui no labirinto Mano Ó O que ela tinha Que vem no labirinto Me responde Tinha que vem no labirinto Ah Desisto Vai Como é que sai daqui agora Isso Sai daqui Ixi Não dá pra sair daqui Tão fácil não Por visto A qualidade do jogo Tá bonita Vai Sei que Ah Eu posso fazer Tipo Tipo Morrer alguém Ó O que mais Quer dizer Não Não sei Speed time Aquele foco Sem pai Essa daqui Ah tá Nossa mano Me perdi de verdade Eu me perdi de verdade Cara Eu me perdi de verdade Quero ir embora daqui Garota De 19 anos Ou 20 anos Desaparece Após dar Terminar Amelinho Já De ter passado Por aqui Então Cita Tá mais ou menos Pra deixar a saída Daqui Ah Não pula Não pula Não Cara Que isso De novo Esse negócio Que enche no saco Acho que é mais Pra cá Então Né Eu falei Olá Tontão Não Ai Pra ser fácil Saí daqui Não 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 Tô Tô Apanhando Saí daqui Tá Gente Acho que não É por aqui Não É mais Pra cá Então Né Tá Sabe Que raiva Quando chega Nessa parte Opa Calma aí Sem caminho Por aqui Nossa Manu Ae Achei Não Achei Não Caralho Ela Usa Uma briga enorme E tinha mais coisa Né mano Mas a gente Não vai lá Tem que dar aula De ir pra aula Cadê eu Perdi Lá Uma briga Igual um ponto Pegar a saca Aqui Tentar Dar um jeito De pegar Dar um jeito Não é usando Ali O problema Essa menina Aqui Não sai do lado Dela Mas eu acho Que dá pra fazer Um negócio Ué Tem alguém Conversando Aqui perto Tá Ó Vamos ao seguinte A gente vai Vim aqui Tem que ter a faca Né mano De qualquer jeito Passa uma coxinha Mano Vai vir aqui Nessa menina Aqui Espera Ela dar uma Nada Isso Ó Isso Anda assim Ó Isso Vamos vir aqui Pegar a chave dela Peguei Isso Além pra descofiar Além que tô abrindo a porta Na frente dela Assim Veneno de rato Perfeito Tem umas armas da hora Uns brinquedons Da hora Ali Hum Agora A gente vai Seguir lá Pra sala de aula O que é que vai ser Aí turma Escola Super Que isso Game Ah Control Ah que legal Tem uns Compros Aqui Pra poder ver De novo Top Acho que aqui é Minha sala de aula Isso Vamos adicionar No dela Ah tem uma galera Que me vendo Então deixa eu fazer o seguinte Vem aqui Não 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 Eu quero adicionar No Dalvana Tem gente vendo Mano Será que eu sem pai? Ah você sem pai? Ah não Parece sem pai Na cara Isso 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 Mas que Dá pra falar com ela Desc Essa test É muito difícil De fazer Na cara Não dá pra mandar Embora Tipo Vazor aqui Ó vamos conversar Com ela Isso A reportação Tá Positiva Vamos tentar Mandar elas Aqui fora De novo E a gente Vem pra cá E dá uma risadinha Aqui do lado Pra outra Vim aqui Ver também E as duas coisas Elas vão vir aqui Mano Elas são muito rápidas Elas fazem questão De lá ver o que é Agora não tá vendo Isso Isso Consegui Coloca aí No dalzana E aí Tom Agora já descei Buscar uma faca Lá no clube Algum clube Posso sentar Lindo Tem que ser faca Dei muito Aqui Isso Uma faca Ah Osana aqui Só testa Que é um Muito difícil Isso Muito difícil Osana Vamos conversar Sobre a Essa daqui Que não é gente fina Não gosta de mesmo Então quem sabe Ela goste De facas Também gosta De facas Isso mexe Com a minha Reputação Cara Tá Acho que elas É o seguinte Vamos voltar Lá em cima Vamos estudar Tem que dar certo Estudei Cara Eu não estudei Mais certo Então tentou Fazer uns meios Mais fáceis Eu estudei Veneno de rato No dalzana Né cara Dalzana Vai Vamos estudar Vamos estudar O que Cara Psicologia Eu acho que é isso Vamos ver Ok Osana Você tá na hora Você consegue Tipo isso Ela vai Osana Você consegue Osana Vai Osana Tô aqui pra sempre Pra você Osana Opa Não É hora Não Você entendeu Tudo errado Para Você é muito chata Oxi Vou ir com a Osana Vai Se eu matar ela Não dá né Osana Dá pra tentar Matar ela Cara Você é muito enroada Ela pra atravessar A mesa Ela faz assim Quanto É só fazer isso aqui Tem que ir junto Porque aí não vem Nem o negócio dela Vai morrer No meio de todo mundo Vai Pensar Meu Deus Aqui Vai Não empurra não Não empurra não Não me empurra não Me testa não Olha aí Vamos conversar De que? Você gosta? Isso aqui Olha isso Só para me dar A recuperação Que a outra Cagou em tudo Ah você também Aquele menino Um lado de cima Não é ele Não Vamos conversar disso É isso Vou ficar te devendo Um teste Anel Não posso pegar Ela tá vendo Isso O senpai Tá lá esperando Ela pro almoço Então Pera aí Beleza Entendi Ah Você não Almoça Melhor um pouquinho Não pode me agachar Você Dá para pedir desculpa Pelo menos Você quer pedir desculpa Para ela Isso é um vento Seu idiota Vamos assistir A cena Mano Aí Cara Aquela Cara Olha as duas Olha as duas As duas Assim Olha É a Raibaru Ali Espionando A Zona E a Yandere Aí a Yandere Assim As duas É a melhor coisa Cara Quer ver Que eu envenenei O dele E não Dalsana Eu envenenei O errado Uau Toma Delícia Melhor coisa Que eu já comi É sério Você gostou Sim Pai Sim Você tá Ótimo Cara Eles só foram Que tava Nossa Que legal Olha só Rival E sem pai Ó Eu tava Moçando Já que eu tava Essa roupa Eu envenenei Errado Quer ver Mano Eu envenenei Ela não vai comer O dela Então Isso Come seu Osana Come seu Come seu Olha aí Vamos começar Isso Legal Abrega saca De cobertas De longe Raiba Eu paro de espionar Aqui Mano Começar a comer Agora Não tem nem Por que eu Abri a faca Mano Que escola Que deixa Uma faca Assim no chão Ela começou A passar mal Ela começou A passar mal Ela começou A passar mal Isso Vai morrer Vai morrer Não Ah Tá passando Muito mal Gente Eu envenenei Isso Você fica Quieta na tua Gente Vou matar Osana É hoje Que a gente vai matar Osana É hoje Vai Vai Osana Vai Antes que a outra Veja você Aquela fofoqueira Vai Osana Tá passando mal É Gente Ela tá passando mal Eu envenenei o dela Isso Isso Eu envenenei o dela Assim Ela vai pro banheiro Ó gente Ah Mas tem gente aqui Ela vai vomitar Tá Pera aí Gente Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Vamos ver Cara Ah Pera aí Vamos tentar matar ela No corredor Então Alguma coisa assim Ela vomitou Tá Lava a mão Isso Você acabou de vomitar E ela já começou Nossa Isso aqui é o vomitor Dela? Ah não É você imitou Eu dou esse cargo Depois Ah você não tá na frente De todo mundo Osana E quem é que fica Conversando no banheiro Cara Na moral Que privacidade ruim Dessa escola Muito ruim Muito ruim Ah não A outra chegou Cara Ó Raibaru Osana para Pra quando eu converso Com ela Que bom Isso Raibaru Ó a faca Raibaru Ó a faca Ó a faca Raibaru Isso Raibaru Ó Nossa Não vai seguir Reto esse problema Eu tô entrando estranha Raibaru Eu sei que minha reputação Vai cair bem mal Ela tá perguntando Se tem alguma coisa Errada comigo Cara Minha reputação Caiu tudo já Opa O meu menino Sem querer Mano Céu Bora Matar Raibaru Ó O negócio ninja Ali Quebrou meu braço Osana ficou assustada Gente Dá o jogo livre Pela capa Ó a cara da Raibaru Assim fofinha Né Ó Coisa mais fofa Depois Você vai tentar Dar a faca Ela Quebra o seu braço Vai lá Já assim Osana fica lá Assistindo tudo Galera Espere o like Se inscreve no canal Se vocês querem Então tente derrotar Osana novamente Porque não deu E aí vai ter Um transverso Conforme a semana Então galera Dá o like Se inscreve no canal E fui Lindo